Quer saber como hidratar pele do rosto e do corpo, cabelos, pés ressecados, cotovelo todo ressecado e joelho também, gastando apenas 7 reais? Então roda a vinheta, editor, que hoje tem esse que quer baratinho aqui pra todo mundo. Roda a vinheta! Olá gente linda e glicerinada do nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 50 anos e a 29 sou esteticista. E a essas alturas do campeonato, a senhora dona Márcia, que é muito sabreta, já deve estar imaginando que eu vou falar da glicerina. E antes que a senhora migre pra outro vídeo meu falando... Ai, já sei tudo sobre glicerina! Fica nesse vídeo porque eu tenho informações relevantes, receitas corretas e apropriadas pra usar em cada um desses setores aí. Setor cabelo, setor rosto, setor corpo, pé rachadão, pé rachadão do marido. E vê se fica no vídeo até o final, que vai ter informação importante. Antes de eu começar aqui a passar as receitas e qual a forma correta de usar a sua glicerinona lá de 7 reais, que custa baratinho, Eu vou pedir que você deixe aqui o seu likeão da beleza e também que você compartilhe esse vídeo lá no grupo dos parentes, no grupo das amigas. Porque quem é que não quer uma hidratação, um tratamento baratex? Todo mundo quer, né? A glicerina é um álcool e ela tem propriedade higroscópica. Como? O que é uma propriedade higroscópica? Ela tem o poder de captar água ao entorno dela. Então o que que acontece, dona Márcia? A senhora vai lá comprar sua glicerinona e passa ela pura no seu pézão rachado. O que que vai acontecer? Ele vai ficar mais rachado ainda. Por quê? Porque você passou pura, ela não tinha nada, se ela tiver num ambiente mais seco e ela não tiver nada pra puxar a água e trazer ali pro seu pezão rachado, ela vai pegar água que já tem o seu pé, o pouquinho que tem e vai puxar. Resultado, seu pezão vai ficar mais secão ainda do que ele já tá. Então por isso que eu vou passar aqui algumas receitas pra cabelos, pra rosto e pra corpo adequadas e acessíveis pra você conseguir essa hidratação, essa propriedade higroscópica, essa propriedade de função barreira que a glicerina traz. Por isso que tem glicerina em muitos cosméticos, em muitos shampoos, nos batons, sabonete glicerinado, tudo isso por conta dessas propriedades que a glicerina tem. E aí a gente já vai começar aqui nas nossas receitas e vamos usar como base uma colher de chá. Veja que são medidas aproximadas, eu não sou muito bando se você gosta de receita certinha, bonitinha, eu vou fazendo tudo meio no olho, mas pra vocês não ficarem perdidas, a gente adota aqui a colherzinha de chá. Vamos começar com receita para o corpo. Pro corpo, a senhora pode pegar uma boa de uma colher de glicerina bidestilada, a marca que a senhora gostar mais, vai lá na farmácia e fala, caralho, glicerina, a de 7 reais, porque é isso que custa, 6,80, 7, na farmácia mais cara vai custar 8. E aí pra fazer um belíssimo hidratante para o corpo, a senhora vai adotar um óleo vegetal de boa qualidade, eu amo jojoba, amo arigã, aqui tem semente de uva também, e umas borrifadinhas do dexpanthenol, que é a provitamina B5, que é excelente para a pele. Umas borrifadinhas da provitamina B5, eu vou misturar ali. Saiu do banho? Muito importante, não precisa enxugar o corpo, você pode até levar isso aqui para dentro do seu box, e ali mesmo, com o corpo molhado, já passar um pouquinho. Isso é até econômico, porque quando você está com o corpo molhado, precisa de menos quantidade para espalhar. Então sempre na última enxaguada, eu pego um pouquinho só, e muito pouquinho, porque ele é bastante denso, já é suficiente para você hidratar o corpo inteiro. Deixa cair aquela ótima chuveirada, vocês vão ver que pele que vocês vão ficar. Fora que a glicerina já vai aproveitar essa água que está no seu corpo, e segurá-la ali para você manter com a pele hidratada e protegida. O mesmo vale para o rosto também, para pés, cotovelos, sempre úmido, para poder formar essa função higroscópica que ele tem, que é de segurar a água no lugar. Então aqui foi o nosso hidratante para o corpo. Você pode pôr babosa? Pode. O único problema, eu até pensei, falei, faço com babosa, não faço com babosa. Resolvi não fazer com babosa, por quê? Porque a babosa torna essas receitas perecíveis mais rapidamente. A receita vai durar menos se eu colocar babosa. Então, se você tem babosa aí e quer fazer a receita para o dia, no máximo, para o dia seguinte, usa a babosa. Se você quer fazer a receita e ela vai durar um pouco mais, uma receita que fique um tempo maior, não acrescenta a babosa, tá bom? Então, ficamos combinados assim. Esse aqui foi o nosso hidratante para o corpo. Para o rosto, a gente vai usar a glicerina da outra marquinha aqui que eu tenho. A mesma colherzinha ali, ou pode ser até meia colherzinha. São suficientes para o rosto, colo e pescoço. E aí, você vai usar ou hidrolato, que quem me conhece, me acompanha, sabe que eu amo os hidrolatos, que eles têm propriedades calmantes, hidratantes e humectantes também, ou um sorinho fisiológico. Eu vou usar aqui hidrolato, que eu amo, mas pode usar soro também, tranquilamente. E se você tiver a babosa também, nesse caso, e quiser usar, pode usar. Olha, coloquei aqui um pouquinho do hidrolato na minha glicerina, e ele já muda um pouco a texturinha dele, ó. Mas a glicerina, quando a gente espalha, ela fica quentinha. Diferentemente do corpo, que eu usei a glicerina no corpo todo e dou a última enxaguada lá no chuveiro, a glicerina do rosto, eu vou passar ela como uma máscara. Depois que você passou tudo, ou depois que você tiver com a pele limpa, você vai passar uma camada da glicerina no rosto e vai deixar ali de 15 a 20 minutos, depois vai enxaguar bem e seguir com o seu tratamento lá, com o que você está acostumado a usar. Porque a glicerina, ela deixa a pele bem ocluída mesmo, bem obstruída. Então, se você tem uma pele que não é tão ressecada, não vale a pena. Eu não recomendaria você ficar com a glicerina o tempo todo na pele. Então, tire realmente o excesso. Agora, se você é aquela pessoa que se expõe demais ao tempo frio, ou que você tem a pele muito, muito, muito ressecada e não tem nenhum outro hidratante pra usar, nenhum outro ativo, use pouquinho e deixe no rosto. Só retira lá. Ou à noite, quando você for fazer esse outro skincare pra limpar a pele. Ou se você passa a noite, você tira ele na manhã seguinte. Mas, a recomendação é que você não deixe ele ficar no rosto, se você tem outros ativos pra usar na pele. Se você não tem outros ativos e sua pele é bastante ressecada, passe pouquinho e pode deixar no rosto sim, que ele vai fazer ali o efeito oclusivo na sua pele. A terceira receita é uma super máscara para hidratar os cabelos. hidratar, humectar e deixar ele protegido por conta da glicerina que vem com essa ação dela de reter água, reter os nutrientes ali, a hidratação no fio. Então, vamos lá. A terceira receita eu vou fazer com abacate. Abacate aqui também a gente usa pra tudo, que é uma das frutas mais maravilhosas que tem em termos de nutrientes, dentro e fora. Então, uma colherzinha, duas colherzinhas de sobremesa de abacate já são suficientes. Você vai lavar seus cabelos normalmente. Se você não tiver abacate, pode ser também na sua máscara, você passa nos cabelos. Mas eu acho muito bacana fazer essa receita assim com abacate. A mesma colherzinha de chá de glicerina, você vai colocar ali e vai amassar tudo. Fazer uma boa de uma pasta. Se você quiser enriquecer mais ainda com algum óleo vegetal da sua preferência, pode ser óleo de coco, pode ser argã, pode ser jojoba, o óleo ali que você tiver a sua preferência, pode colocar pra enriquecer mais ainda essa receita. E aí, ó, você faz o purezinho com a glicerina e o abacate ou o seu creme, passa nos cabelos, dá uma aquecida, põe ali uma toca de plástico, uma sacola de mercado, aquela amarradinha básica pro cabelo ficar ali curtindo toda essa mistura. Deixa de 15 a 20 minutos, enxágua e vocês vão ver como os cabelos vão ficar hidratados, cheios, volumosos, sem pesar. Claro, quando você for enxaguar essa máscara dos cabelos, passe novamente o shampoo pra poder tirar o excesso, porque senão o cabelo pesa. Mas vocês vão ver o brilho e a maciez que vai trazer pros cabelos. Para os pezões ressecados, cotovelão, joelho, é a mesma receita que eu passei pra vocês pro corpo, só que é interessante que antes vocês façam uma esfoliação nessas regiões mais ásperas do corpo, como os pés, cotovelos, joelhos. Se você sente que seu corpo também tá ali muito ressecado, vale a pena esfoliar o corpo todo e aí passar esse buster de hidratação, de proteção pra pele, que a glicerina tão baratinha e tão facilmente encontrada, que você encontra em qualquer farmácia, pode trazer. E pode ser qualquer marca. O interessante é que seja glicerina, glicerina bidestilada, porque ela fica mais fácil de vocês manipularem e pode usar à vontade. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo glicerinado pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!